Olá, humanos! Voltamos então para o ácido nucleico número 4. A gente viu no número 1 a estrutura do ácido nucleico, nucleotídeo. A gente viu no número 2 a duplicação do DNA, a característica de DNA, o trabalho de James Watson e Francis Crick. A gente viu no 3 a exemplificação de uma questão na duplicação do DNA. E agora eu vou dar uma ampliada no DNA, tá legal? Depois a gente vai entrar no RNA. Então, olha só. Peguei uma molécula de DNA, são duas fitas, legal, helicoidais. Fechado? Vou fazer do lado de cá, senão não apareço. Aqui, o que eu fiz? Fiz um recorte aqui, tá em laranja, e ampliei. Quando eu amplio, eu tenho essa estrutura aqui. Estou obedecendo o mesmo padrão de cores do ácido nucleico número 1, da nossa primeira aula de ácido nucleico, tá legal? Então, em verde, nós temos os ácidos fosfóricos. Azul, nós temos as pentoses. Em vermelho, nós temos as bases nitrogenadas, que são as mais importantes. Bom, olha só. Essa fita de DNA, que está aqui, ampliada aqui, essa fita de DNA, que está ampliada aqui, elas são ligadas pelas bases nitrogenadas. Mas, essa fita aqui, elas são ligadas, cada nucleotídeo, ela é ligada, cada nucleotídeo são ligados por essas ligações importantes aqui. Lembra qual é o nome dessas ligações? Ligação fosfodiéster. Fosfodiéster aqui, 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 aqui e aqui. Tá legal? Então, se eu estiver fazendo um rompimento dessas ligações fosfodiéster, ele vai perder a sua funcionabilidade. Mas, o que interessa para nós, por enquanto, são os vermelhos. As bases, não sei se lembram, ela é adenina, se combina com timina, citosina, se combina com guanina. Então, nós temos aqui, ó, A, C, G. Vamos colocar T. Dá para ficar legal. T. Legal? Quem é que vai combinar com o A no DNA? Timina. Quem vai se combinar com a citosina? Guanina. Quem vai se combinar com a timina? Adenina. Legal. Qual o nome da ligação importante que vai unir uma base nitrogenada à outra? São as pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. Entre A e T, duas. Entre T e A, duas. Entre C e G. Muito bem. Um ano, três. É, garoto. Humanos importantes. Pronto. Legal? Se você esquecer disso daqui e cair uma prova perguntando... Pô, ficou torto, né, cara? E cair uma prova perguntando quantas pontes de hidrogênio tem nesse esquema aqui? Se for uma questão objetiva, é claro que vai ter o número 3. Só que você, um gênio da matemática e da biologia, você vai somar 2, sem calculadora, 2 mais 3, mais 2 e vai marcar a opção correta. Tá legal? Esse é o grande lance. Dá para você perceber também o seguinte, no DNA não sobra nada, não sobram bases, não sobra nada. Ele se encaixa direitinho. Então, a quantidade de adenina em uma molécula de DNA vai ser sempre a mesma de timina. De citosina vai ser sempre a mesma de guanina. Tá legal? É assim que vai funcionar o negócio. Bom, então, olha só, vou colocar aqui como o número 1. Se um DNA apresenta 30% de citosina, ele obrigatoriamente vai ter de guanina também 30%, porque são bases que se combinam. Aí você pega a calculadora de novo e soma 30 mais 30, vai dar 60%. Se é por cento, tenta não deixar passar de 100 e você vai perceber que restam 40% de bases. Se só existem outras duas bases que também se combinam, que é A e T, eu vou pegar isso daqui, vou dividir e vou colocar 20% para esse e 20% para esse. Ok? Pronto. Fechou a questão. Beleza? Assim que funciona. Bom, vamos colocar o número 2 aqui. fazer mais um quadradinho e vou colocar o seguinte. Uma fita de DNA possui a seguinte sequência. Estou inventando, mas com certeza existe. Pronto. Se a molécula de DNA tem duas fitas e ele está te dando uma, significa que existe uma outra. Essa outra é chamada de fita complementar. Dê a sua fita complementar. que também é simples. Basta você ver quem combina com quem. A combina com quem? Com T. E C? G? E T? A? E assim por diante. Está gritando aí, né? A, A, T. Quase que eu erro. Pronto. Essa é a fita complementar. Aqui vai se juntar. Simples. Tranquilo? Vamos. Vamos para a letra B. A letra B, eu posso perguntar o seguinte. Quantas ligações? Vou colocar ligações, né? Porque tem gente que... Ah, vou falar ponte mesmo, tá? Quantas pontes de hidrogênio possui? Aí você... Isso é um problema do candidato. Ele sempre se acha assim muito bom em fazer conta de cabeça. Cara, você não é bom nisso. Ainda mais sobre pressão. Então, para de ficar olhando para a tela e ficar assim. Ah, esse aqui é dois, mais três, mais dois. Aí você fica assim. É, dois, mais três, mais dois, mais é, e você vai começar a fazer conta. E você erra. E tudo que você não precisa, não pode é errar uma questão fácil. Porque você vai perder muito ponto. Tá legal? Então, olha só. A minha sugestão. Vamos lá. Entre A e T sempre tem duas pontes vezes, então, o número que eu encontrar ali. E entre C e G sempre tem três pontes. O número que eu encontrar ali. Beleza? Então, olha só. Agora eu vou marcar. É claro que você tem A aqui, tem T aqui. Então, é uma duplinha. Então, eu vou colocar aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, vezes sete. Pega a minha calculadora científica e vou fazer esse cálculo difícil. Agora eu vou ver o C e G. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pronto. Ó. tá aqui. Pega a minha calculadora científica e oito, trinta. Trinta e oito é a resposta correta. Aí você fala, nossa, isso é uma questão fácil. Sim, mas em algumas provas, algumas avaliações, a gente está muito nervoso, a gente começa a errar cálculos fáceis. Se o cara quisesse, a banca de montagem de questões, quiser deixar o candidato numa saia curta, ele pode fazer isso daqui, ó. Opção A, B, C, D, E. E ele coloca essa resposta como certa aqui na 38. Mas ele pode considerar o seguinte, eu vou considerar que ele contou um A e T a menos. Eu vou considerar também que ele pode ter contado um C e G a menos. Agora eu vou considerar que ele, naquela ânsia de fazer as contas, ele tenha contado um A e T a mais. E agora eu vou considerar também que ele tenha contado uma duplinha C e G a mais, porque ele estava nervoso, o tempo para fazer a questão é muito curto. Pronto. Isso aqui é o suficiente. Se você fizer a conta, a primeira conta, na pressa, na cabeça, e você fizer errado, você vai encontrar uma dessas opções. Se você usar essa sugestão, sugestão, você faz uma vez só, acerta a questão, termina essa questão mais rápido e tem mais tempo para você avançar para a próxima. Isso é importante. Está legal? A capacidade que você tem de resolver problemas mais rápido para você ter mais tempo para a próxima questão. Que é uma coisa que nos vestibulares também é calculado. Você tem três minutos para cada questão. É muito pouco tempo. E você está acostumado a fazer exercícios em casa onde você leva dez minutos para fazer. Então, é uma sugestão para você entender isso aqui. Está legal? Fechado? Bom, para a gente fechar essa parte, eu vou colocar uma coisinha aqui para vocês que não é interessante. É interessante você não esquecer. isso daqui é importante. Por quê? Bases que não se combinam somam sempre 50%. A mais G se combinam? Não, tem que dar 50%. T mais C se combinam? Não, também tem que dar 50%. 50% por 50% igual a 1. Isso aqui é importante você saber. comprovando 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 que bases que não se combinam somam sempre 50%. Olha só. Citosina, essa caneta está ótima. Citosina se combina com adenina? Não, 20 mais 30 50% Guanina se combina com adenina? Não, 30 mais 20 50% Timina se combina com guanina? Não, 20 mais 30 50% Timina se combina com citosina? Não, 20 mais 30 50% Conclusão, bases que não se combinam somam sempre 50%. Ok? Fechado? Então a gente falou bastante de DNA. A gente viu a característica de duplicação do DNA, as bases nitrogenadas, as enzimas que trabalham no processo, alguns exercícios em cima, alguns desafios que a gente fez no ácido nucleico número 3. Tá legal? Então a gente fecha essa parte de DNA e no ácido nucleico daqui pra frente a gente vai entrar no RNA. Tá legal? Vai ser no ácido nucleico número 5. Falou? Fechado? Aguardo vocês. Falou, mano.